Larissa Pacheco, direto de Las Vegas, prestes a entrar no TUF. Como você vê essa nova oportunidade de brigar por uma... Você que já esteve no UFC, fez duas lutas lá, não foi tão bem sucedida quanto na sua carreira nacional. Agora você tem uma nova chance de assinar um contrato com o UFC. Quais foram os preparativos, talvez até psicológicos, passar por um reality show ou confinamento dentro de uma casa? Ah, isso foi até bem inesperado pra mim, porque quando saiu eu nem esperava entrar. Ficou assim, ah, vou ser selecionada. Ah, valeu, é isso aí legal, até quando tinha grana pra vir pra cá. E aí acabou de acontecer que eu lutei, fiz uma luta muito legal lá no Rio, expressiva. E aí cheguei, consegui vir pra cá com a ajuda de alguns patrocinadores, também a sua família. E fiquei até no então, baixei e falei, ah, vou fazer o que a gente vai fazer aqui, mas acho que não vai dar nada isso daí. E acabou de conseguir ser selecionada, que eu até fico. Acho que a ficha só vai cair quando eu estiver próxima de entrar na casa, próxima de chegar. E foi depois que eu vim pra cá, né, na segunda vez. E já comecei realmente a me preparar psicologicamente pra isso, pra ficar com outras 15 pessoas. Você já falava inglês antes? Você fala inglês? Eu não falo nada de inglês, mas eu já consigo me comunicar com muita gente. Todo mundo da casa já conseguiu me comunicar, assim. Aqui são as pessoas que vão entrar. A gente se encontra num hotel, a gente se encontra assim, e eles falam comigo no elevador, e eu já consigo captar algumas coisas, né. Mas era bem difícil, portanto eu não estava entendendo nada. Até ouvir a produção falar bastante, e aí também quando eu não entendo nada, tem um cara na produção que ajuda, que fala. Ah, tem um produtor do UFC pra traduzir pra você. Tem um tradutor. Você acha que isso pode atrapalhar, de repente, nos treinos, ou até mesmo durante a luta? Talvez você não vai entender seu córner, não sei. Não, acho que não. Até porque quando isso acontecer, a gente vai ter um contato, né. E eu já vi que tem alguns brasileiros que trabalham, e também foi informado que trabalham brasileiros nas equipes. Tanto de uma quanto de outra, acho que não será problema, não. Tá ok. Bom, falando um pouco da sua carreira. Eu, como a gente conversou antes, né, eu acompanhei as suas luzes no Jungle Fight, as duas últimas. O que deu de errado quando você entrou no UFC? Será que dá pra dizer? O que que aconteceu que não aconteceu, de fato? Eu acho que o UFC estava a um nível acima do que eu realmente estava. Tanto de estrutura, estrutura de treino. Não que eu não tivesse técnicos competentes, mas estrutura, ambiente, coisas que a gente necessita. Como suplementação, alimentação, nutricionista, médica, etc. Esse é um aparato que um lutador do UFC realmente necessita. Depois eu fui ver isso. Porque a gente acha que é muito, ah, só com feijão e arroz e a gente chega lá. Mas não é assim. É muito maior do que a gente pensa que é. E o que não deu certo foi pelo fato que realmente eu não tenho estrutura. E também era muito nova. Fui atleta mais, acho que ainda sou. Não tenho nenhum título de recorde de atleta mais nova, a segunda atleta da UFC. E acho que eles aconteceram muito rápido. Sair do Django, estar disputando, estar fazendo lutas muito boas no Django. Talvez entrar com uma cabeça confiante demais. Aceitar lutas em cima da hora, como foi o que aconteceu para poder assinar. Eu fui substituir na época. Então, isso foi, eu acho que isso foi o que mais influenciou. E aí eu não pude mostrar o que travei na hora de poder mostrar o que realmente sabia. Sua primeira luta foi com a Jéssica Andrade? Foi com a Jéssica Andrade. Quanto ano você tinha? Dezenove. Tinha acabado de fazer dezenove anos. Dezenove anos. E agora você está com? Vinte e três. Está muito nova ainda, né? É. Com bastante chão pela frente. Desde a sua saída do UFC, na verdade, você acabou fazendo uma luta só, né? O que você fez durante esse tanto tempo parado? E por que todo esse tempo parado? Não, eu fiquei todo esse tempo parado porque eu quebrei o braço na última luta com a Germany. Não deu pra ver muito, né? Todo mundo achou que foi um knockout técnico. Recentemente ela me knockout tirou com um soco. Mas quando eu cheguei a JBA, ela me deu um chute, quebrei o braço. Eu senti, ela também sentiu. E ela veio pra cima, acabou a luta. E aí eu tive duas cirurgias. Depois quebrei o braço mais duas vezes em lugares que eu tirei a platina. E treinamento? E treinamento. Pronta pra me preparar pra lutar. Quebrei o braço de novo. E aí quebrei mais outra vez. E aí eu decidi fazer assim, ó. Se esse ano ficar sem fazer nada, vou só cuidar do meu braço. Passei um ano fazendo um tratamento, tomando medicação, essas coisas. E aí eu consegui, já no ano, nesse ano, fazer a luta. Mas no ano passado, porque o ano inteiro parada sem fazer nada. Só treinando Jiu Jitsu quando podia, sem muita força, posição, era só fazer nada. Sem impacto? Sem impacto, nada de impacto. E o corpo respondeu bem? Respondeu. O tratamento respondeu bem. Hoje em dia eu não sento nada. Inclusive o braço é um dos mais fortes agora. Bom, a categoria desse tu vai ser até 1.45, né? 66kg. Você competia a 1.35, 61kg. A sua ideia é voltar pra 1.35, permanecer a 1.45? No 1.35 eu ficava muito debilitada. Eu me sentia fraca pós pesagem, pra hidratação, pra tudo. Eu me sentia muito pesado. E acabou que quando lançou a categoria, né? Quando veio a Cris, começou a incluir. Foi quando no Brasil começaram a abrir, né? Pra 1.66. Eu tive a oportunidade de lutar 1.66. E eu já tava com muita intenção há muito tempo em subir de categoria. Porque o corpo já não tava mais aguentando. Tava de mais de metade. Então isso aí ia me prejudicar. Agora eu me sinto mais confortável, mais tranquila pra baixar peso, alimentação, a estrutura muscular. O rendimento nos treinos é muito melhor. Então, realmente essa é a minha categoria. Quanto você pesa em off? Eu sei que você é alto, né? Qual a sua altura também? Eu tenho um 7.3, 7.4 por aí. Você pesa em off? Em off, 77 quilos. 78, comendo tudo. Máximo. Entendo. Então a meta, a categoria não é a mesma. Também é a mesma. E como você vê essa categoria, por sinal? Porque a Cris é uma campeã e a categoria não tem ranking ainda. E é essa dificuldade de montar o ranking. É a dificuldade de encontrar adversários pra Cris. Você acha que a categoria tem futuro? Tem adversários que tem rivais suficientes pra se montar uma categoria de peso competitiva? Tem sim, tem sim. Tem muita gente nova vindo aí, tem muita menina nova. Então, eu acho que é porque nem quando me perguntaram uma vez se não teria ninguém pra derrubar a Honda que não fosse a Cris. E eu falei, não. Tem meninas pra derrubar a Honda. Porque ela é uma atleta limitada. E ela realmente é. Ela era uma atleta incrível, mas era uma atleta limitada. Quando acharam o ponto fraco dela, foi ali que ela perdeu. Então, eu acho que tem sim possibilidade de montar uma categoria boa, bem estruturada, pra ter combates expressivos, bons combates. Só tem que sair desse tuf agora, né? É bom que abrindo a gente tem a possibilidade. Acho que as que se inscreveram, acho que as melhores conseguiram ser selecionadas. Que bom que eu tomo no meio também. Minha última pergunta, então, Larissa. Você mencionou a questão de evolução de treinamento, né? Desde que você assinou o UFC a primeira vez. O que mudou de lá pra cá? Mudou seu time? Mudou sua equipe? Intercâmbio? Não, eu não. É. Eu fui pra TFT. Lá no Rio. Assim, eu fiz o meu camp lá na TFT. Porque lá no Pará eu não tava mais tendo apoio. Eu não saí da minha equipe. O meu mestre ainda é o mesmo. Só que quando eu vou fazer o camp lá, ele vai pra lá me acompanhar. E aí tem uma equipe maior e uma estrutura maior agora. Realmente o caso do UFC foi que eu não tinha condições e nem apoio pra me segurar. Pra poder ter um bom rendimento dentro da organização e mostrar o que eu sabia fazer. Hoje em dia eu já tenho. Tenho apoio de poucos, poucos patrocinadores, mas tenho. Tenho apoio do estado do Pará. Às vezes eu consigo tirar alguma coisa, solicitar algum dinheiro. Mas o município de Marituba é o que mais me ajuda. Eles me dão a oportunidade de me locar no Rio, de me sustentar lá. Me preparar pros meus treinos. E o meu mestre vai pra lá e acompanha todo esse processo. E aí